Igreja, vamos declarar em conjunto a vontade de Deus realizada sobre a nossa nação. 2 Corónicas 7.14 diz assim, Então, se o meu povo, que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu e perdurei os seus pecados e farei o país progredido de novo. Isso é uma tradução um pouco mais liberal, mas é aquela ideia que quando nós, como povo de Deus, clamarmos ao Senhor, nos humilhar e nos arrepender dos nossos pecados, Deus vai ouvir e Deus vai abrir os céus sobre a nossa nação. Então vamos declarar isto sobre a nossa nação. Senhor Deus, obrigado porque Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos nossos senhores. Nós hoje, nós clamamos para a nossa nação, clamamos para o nosso país, o povo desta nação e nós clamamos que nós necessitamos de Ti. Nós arrependemos dos nossos maus caminhos e nós nos humilhamos debaixo da Tua mão, Senhor. E nós clamamos, Senhor, para que Tu afastes todo o mal da nossa nação e que Tu trazes livremente e Tu trazes avivamente sobre a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Amém.